Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no Gran Turismo 4, cara. Consegui fazer as configurações do emulador. Peguei uma nova versão aí que o pessoal da gringa está divulgando muito, o Gran Turismo 4, a edição Spec 2, que é uma edição que é bem melhorada. O jogo está muito bom. O pessoal da live está me ensinando a jogar esse jogo. Eu estou impressionado com a quantidade de conteúdo que tem nele. E eu vou gravar e vou trazer aqui, se eu ver que a galera está curtindo, eu vou continuar trazendo aí pelo menos um vídeo de Gran Turismo por semana para a gente, beleza? Então, se você gosta, deixa o like e manda um salve nos comentários aí para gerar engajamento nesse conteúdo, para a gente continuar trazendo mais séries de Gran Turismo 4 aqui. Então, se você for entrar no Gran Turismo pela primeira vez, assim como eu, a gente tem que começar aqui no Gran Turismo Mode e ele tem o modo Arcade, que não faz parte do modo Campanha. Eu traduzi no Google, esse aqui é só um bem-vindo ao Gran Turismo Spec 2, que é o mod que a gente está utilizando nesse Gran Turismo, que ele traz novos recursos como melhoria do gráfico, o som dos carros, o visual de algumas áreas que você entra aqui. E fique atento porque ele vem com save com 100 milhões. Aí, se você não quer essa vantagem, faça como eu. Abra a BIOS do emulador e deleta o save e comece do zero, senão perde a graça. Vamos entrar aqui na nossa casa. Mano, esse jogo aqui é mega imersivo, tá? A gente tem a nossa garagem, que mostra os nossos carros. A gente tem ali a nossa quantidade de dinheiro. A gente tem os status, as opções que eu já configurei. Depois eu faço um vídeo das configurações. O modo foto, eu não entrei. Eu nem sei se aqui tem modo foto. Eu esqueci de perguntar à galera. Tem um diário que mostra tudo o que você faz aqui no jogo. Fica registrado. Muito top isso. Tem um save, né? Que sempre que você for sair, tem que salvar. E a gente tem ali o trade. O trade é se caso você quer compartilhar um carro com o seu amigo, né? Isso aí ocorria muito na época do Play 2. O pessoal comentou pra mim que a galera comercializava seus carros através do memory card. Como eu tenho pouco dinheiro e, obviamente, né? Comecei o jogo agora, a gente não tem nada. Você tá entendendo? Esse jogo é doido demais, velho. Mano, e o mapinha dele aqui... Nossa, dá pra gente ver que o Gran Turismo 7 copiou muita coisa daqui, né? Uma pena que a física desse jogo aqui é muito melhor do que a do Gran Turismo 7. Parece muito com a do Forza Motorsport 4. Já que a gente não tem carro, os carros aqui são caros demais e a gente só tem 10 mil, a gente vai ter que ir numa loja de carros usados. Que é essa lojinha aqui, ó. Revendedor de carros, tente pegar um carro de desempenho a um preço acessível. Lembrando que esse jogo aqui, ele tem um calendário, tá? Pelo que eu vi, cada evento que você faz aqui passa um ou dois dias. Aí quando você entra na loja de carros usados, pode ser que aquele carro que você viu não esteja mais lá na revendedora. A gente tem vários carros aqui com vários preços diferentes, muitos carros legais aqui, RX-7, vários carros JDM da hora. Como eu só tenho 10 mil, né? Eu vou optar por pegar o Mitsubishi Eclipse, que é um carro que eu sou muito fã no Gran Turismo, cara. A gente pode ver até a descrição do carro e a gente tem até uma cutscene diferenciada quando a gente compra o carro, mano. Esse jogo aqui, ele é muito, muito imersivo, tá? Outra coisa que o pessoal falou pra mim é que sempre que você adquirir um carro usado, verifica como é que tá o óleo do carro, tá? Tem que fazer uma manutenção aqui no carro também, cara. Então, a gente tem várias opções aqui espalhadas pelo mapa do jogo pra você explorar. Pra não ficar aquela coisa de, ah, só vai na corrida e volta ali. Mano, achei mega imersivo. Mano, e olha essa oficina, o jeito que ela é, cara. Eu gostei muito, principalmente que ela tem a movimentação dos NPCs, velho. É muito melhor do que muito jogo atual, né? Que a gente, por exemplo, tem um Fosamotor Sport hoje. Ele não tem nada disso aqui, cara. Oh, um detalhezinho desse aqui, mano, já deixa muito legal. E, mano, viagem nisso aqui. Dá pra gente ver ali que o óleo do carro, ele tá bem escuro. Aí a gente, olha só, velho, essa imersão. O cara vai lá embaixo, velho, configurar o carro, trocar o óleo. Uma bobeirinha dessa aí, velho, já é muito inovador. Principalmente que esse jogo é de 2004, né, cara? Eu fiquei de cara, mano. Eu achei mega imersivo. Mano, uns detalhezinhos bobos desse aqui deixam o jogo muito legal pra gente que é entusiasta. Cara, eu nunca tive a chance de ter um PlayStation, né? Quando eu era criança, eu só jogava no Taito, na Lan House. E eu não via essa parte do Gran Turismo 4 aqui. Eu só jogava o modo arcade. Eu tô impressionado na quantidade de itens que dá pra você customizar. Isso aqui é só uma parte, né? Essa aqui é a parte onde troca óleo, você pode trocar a roda, colocar um aerofólio. Eu vou deixar o meu carro meio chuning só pra gente aproveitar um pouquinho de dinheiro que a gente tem. E a gente testar as modificações também. Eu vou colocar aqui um aerofólio gigante pra gente ver como é que vai ficar na hora da corrida. Como o pessoal tá me ensinando, eles recomendaram pra mim entrar nos eventos para iniciantes. Que a gente pode entrar com os carros usados que a gente compra sem precisar tirar a carteira. Em breve a gente vai tirar a carteira aqui no Gran Turismo pra gente fazer os eventos principais. A gente vai entrar aqui no Beginner Events, eventos para iniciantes. Esses aqui são os eventos para iniciantes. Tem uma lista bem grande aqui, eu pretendo zerar ela pra depois a gente tirar a carteira, beleza? Essas corridas aqui, elas têm restrições, tá? Então dependendo da corrida que a gente for correr, nós vamos ter que comprar outro carro. E se a gente não tem muito dinheiro, tem que comprar carro usado. Essa aqui é a minha primeira corrida com o Mitsubishi Eclipse. Mano, depois que eu entrei na corrida, que eu vi que o aerofólio desse carro aqui, ele é um pouquinho grande. Esse jogo aqui a gente tem várias opções de aerofólio, como você viu. E não é só aquela parte que tem de customização. Depois a gente vai continuar aí, eu vou mostrar pra você os outros modos aqui. É um jogo bem imersivo, você não fica parado ali num canto. Você tem que se movimentar pra fazer as coisas. Cara, de cara aqui, ó, eu já gostei muito da física do jogo, achei ela muito legal. Mano, por que que eu não trouxe esse jogo antes? Primeiro, eu não sabia que tinha que configurar o emulador. Se você pegar o emulador de cara e já botar o jogo pra rodar, mano, fica a física horrorosa. Fica muito ruim pra controlar o carro. Fica muito... Tipo assim, você dá um toquezinho no analógico, o carro já quer voar pra fora da pista. Então você tem que configurar, eu coloquei a sensibilidade do analógico em 75%. Acho que ficou muito bom. Eu testei naqueles carros muito rápidos, né, pra gente ter uma média, né, pra saber como que vai ficar a sensibilidade no carro rápido. Ficou uma sensibilidade muito boa, o carro ficou bom pra controlar. Aí a gente vai pros carros de boa, não precisa nem mexer mais, né. Porque se você já define como que você quer um carro muito rápido, já tá naquela definição. Aí o carro mais de boa vai ficar tranquilo. E cara, ficou muito boa a configuração. De cara, tipo assim, o controle não tava tendo vibração no controle nenhum, tá. Você tem que configurar... Se você joga com o controle do Xbox, você tem que ir nas configurações lá e ativar o controle do Xbox. Assim ele vai ter o feedback no seu controle do Xbox. E fica mega imersivo, cara. É tipo você tá jogando no Playstation 2 melhorado, tá. Porque esse mod, ele tem várias melhorias. A gente tá vendo aí uma pequena... Eu acho que ele tem um pequeno ruído no vídeo, principalmente na parte que mostra ali o tempo, o cronômetro. Isso aí eu vou arrumar no próximo vídeo, tá. Terminamos aqui a nossa primeira corrida, né. Gostei muito da física, cara. Muito, muito boa, tá. Véi, impressionante. O Gran Turismo 7, se tivesse uma física dessa, obviamente, um pouco mais melhorada. Ia ser um jogo maravilhoso, cara. Vamos selecionar a próxima corrida desse campeonato. Cara, e eu até lembrei, mano. Eu tinha deixado de jogar o Gran Turismo 2 por conta dessa questão da configuração de controle, da sensibilidade do analógico. O padrão que vem no emulador é muito, muito forte, tá. Então, você não... De cara, eu peguei e joguei um pouquinho. Ah, não, véi. Desse jeito que como é que eu consegui jogar? Eu pensava que era por conta do direcional, né. Porque na época do Play 1, eu acho que não tinha um analógico, né. Foi só no Play 2. Aí eu peguei e desinstalei. E esse jogo aqui teve o mesmo problema. Aí eu tive sorte que eu joguei esse jogo na live, no finalzinho. E a galera que gosta de emulador me explicou que eu tenho que ir lá na sensibilidade. A questão da vibração do controle também. Esse emulador, como ele é um emulador de Playstation 2, então ele não reconheceu o controle meu do Xbox. Depois que eu coloquei, cara, fica muito imersivo. É muito bom. E outra. Eu tô jogando com câmbio manual. Outra coisa que eu percebi também, que dá pra customizar aqui, é a questão do controle de tração. Esse carro aqui, esse tipo de carro aqui, ele segura muito. E a gente tem a questão do pneu ali, tá. A gente tem... Esse jogo aqui é um simuladorzinho bem completo, tá. A câmera dele é muito boa. Não é uma câmera travada. O pessoal diz que esse Spec 2 que eu tô utilizando do Gran Turismo 4, ele ajuda também nessa questão de movimentação do carro. E tem muita gente aí que compartilha, tipo, alguns arquivos que você carrega no emulador, que consegue melhorar ainda mais. Mas a galera diz que esse aqui é o melhor, tá. Só falta eu fazer alguns ajustes aí. No próximo episódio eu vou fazer uma configuração melhor de vídeo pra ele ficar mais bonito ainda, cara. O jogo tá muito, muito bom, tá. Eu tô impressionado, tô me divertindo muito com a física. Eu espero que a galera também se divirta. E eu quero ver como é que eu vou continuar trazendo os outros episódios, né. Porque só nessa parte de campeonatos pra iniciante, a gente tem umas 10 eventos. Cada evento tem 3 corridas. E cada 3 corridas que você conclui, você ganha um carro de presente. Eu não sei se o mod alterou os prêmios, tá. Mas o próximo evento que eu for fazer, dá pra gente ganhar um Golf R, que já é um carro bem considerável. Quando você pega essa versão V-Spec e você carrega ela, ela vem com 100 milhões em dinheiro, tá. É outro problema que eu fiquei procurando uma forma de resolver e não tava conseguindo. O pessoal me ajudou. Porque esse mod, eu vou chamar de mod, né, do Gran Turismo V-Spec 2, que melhora gráfico, jogabilidade e outras coisas. O som dos carros também, se você comparar, tá bem melhor. Não tem aquele som meio que... um som de aspirador, né. O aspirador de pó, o pessoal fala. É um som um pouco melhor, mais limpo. Esse mod aqui, ó, você tem que ir lá na BIOS do Play, abrir ela e deletar o save, tá. Porque ele vem com 100 milhões, aí perde a graça. É bom a gente começar o Gran Turismo da forma correta, né. A jornada do herói. Começa lá embaixo e vai subindo. Vamos lá, véi. Meu objetivo aqui é só medalha de ouro. O pessoal me passou uma descrição sobre o Gran Turismo 4. Ele foi lançado em 2004 para a PlayStation 2 e rapidamente se consolidou como um dos maiores simuladores de corrida da época. Desenvolvido pela Polifone Digital, o jogo impressionou tanto os fãs quanto a crítica por seu realismo. Gráficos impressionantes e uma enorme quantidade de conteúdo. Com mais de 700 carros à disposição dos jogadores, o Gran Turismo 4 foi um marco na franquia. Oferecendo uma variedade incrível de veículos, de marcas icônicas como Ferrari, Lamborghini, Nissan e Ford também. O detalhe é que cada carro foi modelado com precisão extrema. E levando em conta também o comportamento real na pista, o que aumentou o realismo do jogo. Gran Turismo 4 não se destaca apenas pelos seus veículos, mas também pelos 51 circuitos disponíveis. Incluindo clássicos como Nuburgrim e Laguna Seca. Além dos circuitos reais, o jogo introduz uma série de pistas fictícias que se tornaram populares. Como a pista El Capitan, ambientada nas montanhas dos Estados Unidos. Outra curiosidade interessante é que o jogo foi o primeiro a incluir pistas com climas dinâmicos e diferentes condições de tempo. Algo que foi um grande avanço para os simuladores da época. Uma das inovações mais queridas pelos jogadores foi o modo foto. Que permitia tirar foto dos seus carros em alta resolução e salvá-las no memory card. Era possível escolher diferentes ângulos, ajustar a iluminação e criar imagens que pareciam reais. Na época isso era revolucionário. Pois permitia aos jogadores exibirem seus carros e veículos de forma artística. A atenção aos detalhes sempre foi um dos primeiros pontos fortes do Gran Turismo. Uma curiosidade é que os desenvolvedores chegaram a visitar pistas reais e gravar o som dos motores dos carros. Para garantir que o jogo transmitisse a sensação mais autêntica possível. Além disso, a simulação dos pneus, a aerodinâmica, desgaste dos componentes mecânicos, a física realista. Incluindo os efeitos de peso e potência. Exigindo dos jogadores mais atenção e técnica. Outra curiosidade, embora a funcionalidade online estivesse planejada para o Gran Turismo 4. Ela acabou sendo removida da versão final. A ideia era permitir corridas com até 6 jogadores simultâneos. Mas essa ideia não foi para frente por causa de problemas de desenvolvimento e limitações técnicas do Play 2. No entanto, a funcionalidade online foi retomada no lançamento do Gran Turismo 4 Online exclusivo para o Japão. Sendo uma prévia do que seria implementado no Gran Turismo 5. Essa versão que eu tenho aqui eu consigo jogar online, mas eu pretendo ir para o modo online depois que eu zerar esse jogo. E pelo que eu vi vai demorar muito. E lembrando, se você está curtindo, deixa o like e manda um salve nos comentários para gerar engajamento no nosso conteúdo. Agora a gente venceu, né? Tem a cutscene para quem vence, né? A gente vai ganhar um carro. E como esse jogo aqui é para entusiasta, aqui não é igual aos jogos atuais, não. A gente só ganha carro, velho. Mas o próximo evento vai dar um carro legal. Terminamos o primeiro campeonato de iniciantes. Mas antes da gente ir para o próximo, vamos dar uma aprimorada no nosso carro. E para isso a gente tem que entrar na região da marca do carro, que é no Japão. E lá além da gente ter a oficina do nosso carro, a gente tem eventos especiais para a marca do carro também. Então vamos entrar aqui no Japão. Aqui nós temos todas as marcas do Japão e a gente vai entrar na Mitsubishi. Cara, olha só como é esse menu, cara. Eu não sei se isso faz parte do mod ou se é original do jogo mesmo. E como você está vendo ali, a gente tem um Tuning Shop e eventos da Mitsubishi também. Cada marca tem seus eventos. Essa aqui é a loja de aprimoramentos do Gran Turismo 4. Mano, jogo de 2004. Eu não esperava tanta coisa que você pode customizar no seu carro. Todas as peças que você puder imaginar que dá para colocar no carro, tem como colocar aqui. Até nitro. Outra coisa também que me impressionou aqui é o preço das coisas, tá? Tudo é caro aqui, mano. Você tem que farmar muito para você deixar um carro completinho. Eu acho que para me deixar esse Mitsubishi Eclipse completo nesse jogo, eu teria que gastar aqui uns 200 mil brincando. O interessante, velho, é que a imersão que a gente tem aqui no Gran Turismo 4, você consegue ver praticamente a mesma pegada no Gran Turismo 7. Eles pegaram muita coisa aqui do Gran Turismo 4, porque eu joguei um pouquinho o Gran Turismo 7. A única coisa que me desanimou no Gran Turismo 7 foi a questão da física da câmera externa, porque eu sou do tipo de jogador que gosta de jogar no controle na câmera externa. Agora que a gente conseguiu dar uma aprimorada no nosso carro, vamos entrar aqui novamente nos eventos para iniciantes. A gente vai entrar na categoria FF. O nosso carro é homologado para entrar nesse evento aqui, tá? Se não tiver homologação, a gente vai ter que comprar outro carro e como a gente não tem muito dinheiro, tem que ser um carro usado. Aqui no Gran Turismo, a gente tem a parte de configuração de tunagem do carro também. Como o meu carro não tem muitas peças, não dá para a gente modificar muita coisa, mas é bom a gente saber que a gente pode fazer algumas alterações nele aqui para melhorar ainda mais o seu desempenho. Cara, eu não sabia, mas esse jogo aqui também a gente tem um modo de gerenciador de corrida. Eu acredito que é tipo um Fórmula 1 Manager, onde você é o diretor de prova e você decide como é que vai ocorrer a corrida. Eu acho que esse modo deve ser para corridas de longa duração, onde você tem que fazer estratégia de boxe, então você não controla o carro e você vai ser o Manager. Eu achava que era um modo replay, mas se você vê no menu antes de iniciar a corrida, tem um desenho de um fone de ouvido com microfone. Aquilo ali é para quem vai gerenciar a corrida, no caso, você mesmo vai gerenciar a corrida e você não vai controlar o carro. Achei muito legal isso. Outra característica marcante no Gran Turismo 4 são os desafios de licença, que os jogadores precisam completar para desbloquear novas corridas e eventos. Esses testes não são tutoriais básicos, tá? Na verdade, é uma prova de habilidade e paciência, sendo bastante desafiadores até para jogadores mais experientes. Cada técnica que tem nessas licenças, elas são fundamentais para você evoluir no jogo, porque ela ensina conceitos básicos e avançados de pilotagem também. E conforme você vai evoluindo, novos eventos são liberados para você e corridas também. Eu quero fazer em breve. Primeiro eu vou fazer o básico aqui, o pessoal vai me ensinando as manhas do jogo e a gente vai avançando. Eu acredito que eu vou passar raiva nessas licenças aí, mas eu quero fazer também. Outra inovação que a gente vê no Gran Turismo 4 é o modo de corrida de Rally Off-Road, que está presente no Gran Turismo 7, que ele é basicamente uma homenagem ao Gran Turismo 4. Só errou na física. O modo de Rally Off-Road deu aos jogadores a oportunidade de testar suas habilidades em terrenos acidentados. A gente tem corrida na neve e na areia aqui, cara. Tem corrida na neve e é muito bonito. Essa é outra inovação que o Gran Turismo adicionou ao jogo dessa categoria que não tinha outros jogos na época. Nem o Forza Motorsport tem um modo de Rally. Para isso a gente teria que ir lá para o Forza Horizon. E aqui no Gran Turismo, os eventos de Rally exigem uma abordagem completamente diferente das corridas na pista. Ou seja, você tem que utilizar as técnicas de corrida de Rally para você se dar bem aqui no jogo também. Aquelas técnicas de derrapagem e controle do veículo totalmente diferente. Outra curiosidade interessante sobre o lançamento do Gran Turismo é que a versão japonesa foi lançada meses antes da versão ocidental. O que deu aos jogadores japoneses uma vantagem em termos de experiência. Além disso, a versão ocidental contou com algumas correções e ajustes com base no feedback recebido aos jogadores do Japão. O que garantiu uma experiência mais refinada para o público internacional. Ou seja, utilizaram o público do Japão como cobaia para quando o jogo for para o mundo inteiro, o pessoal vê que o jogo chegou top. Hoje a realidade é totalmente diferente, né? As desenvolvedoras estão lançando os jogos aí. Pelo menos no mundo de corrida, a gente está vendo aí que os jogos de corrida estão chegando para a gente. Tudo bugado, com problema, travando. Aí depois que chega aquelas atualizações de correções, né? A gente tem que ter paciência. Antigamente os jogos chegavam aí para a gente completinho, né? Até o Forza Horizon 4 ali não tinha problemas, graves problemas de lançamento. Forza Motor Sport decepcionante, né? Tem muitos problemas e a gente está tendo problemas de travamento. E outros jogos de corrida como o Test Drive. Aí eles lançam os jogos cheios de problemas e depois resolvem. E antigamente o jogo chegava para a gente totalmente completo. Eu acho que com o passar do tempo a complexidade de desenvolvimento fica maior e por isso a gente está com esses problemas aí, né? Pelo menos eu acho que é isso. Agora a gente vai correr em Hong Kong. Gran Turismo 4 Corrida Noturna em Hong Kong. Joga largada em movimento, cara. Em 2004. Isso é inovador. Forza Motor Sport não conseguiu colocar isso hoje ainda no modo online do jogo, velho. Sem contar que a gente tem uma imersão aqui quando a gente entra no box, né? Mano, o grid não tem essa imersão. Projeto Cast 3 também não tem essa imersão que esse jogo tem. Esse jogo é de 2004. Parece que quanto mais o negócio vai evoluindo, eu acho que o processamento, talvez, eu não sei. Mas o pessoal deixou essa imersão para trás, né? E é uma coisa que deixa o jogo muito mais legal. O pessoal falou para mim que o modo de gerenciamento de corrida que a gente tem no Gran Turismo 4 se chama modo Base Pack. Que é uma novidade da série do Gran Turismo que permite aos jogadores atuar como diretores de corrida. Você pode controlar estratégia e táticas de corrida em tempo real, enquanto a corrida está rolando ali. Para quem jogou Fórmula 1 Manager sabe mais ou menos como é que é. Isso permite que os jogadores aproveitem aspectos estratégicos das corridas, em vez de pilotar diretamente. Eu, sinceramente, prefiro pilotar do que gerenciar uma corrida. E embora o jogo tenha sido lançado em 2004, a tecnologia de simulação e de geribilidade do Gran Turismo 4 estava muito acima do seu tempo. E eu achei muito legal que eu percebi várias características diferentes de cada um dos carros que eu peguei aqui no jogo. Eu tinha pesquisado e eu vi que a desenvolvedora trabalhou com fabricantes de automóveis e engenheiros para garantir que cada veículo se comportasse de maneira fiel às suas contrapartes da vida real. E ali no canto esquerdo você consegue ver o indicador de desgaste de pneu. A gente tem a inércia na curva, que é a aceleração GS lateral. A suspensão e transferência de peso também. Todas essas características, cada carro tem a sua. E isso é algo que não era tão comum em outros jogos da época. A gente tem um joguinho aqui de 2004, com cada carro com sua característica. E atualmente você vai pegar um Need for Speed e não chega nem perto desse nível de física aqui. A câmera do GT7 parece que é travada. E a câmera desse jogo aqui é muito suave. E eu consegui ativar o feedback do controle, mano, é muito bom, velho. Aqui só faltou pra mim um velocímetro analógico, mano. Eu prefiro o analógico do que o digital. Ali no canto a gente também tem um indicador de acelerador e freio. O acelerador é azul e o freio é o vermelho. Sem contar que se a gente colocar todas as peças de aprimoramentos, a gente consegue fazer uma configuração pra gente mudar o comportamento do carro também. Outra curiosidade presente no Gran Turismo 4 é o Museu do Gran Turismo. É uma sessão do jogo que traz histórias e fatos históricos também sobre a evolução da indústria automobilística. Os jogadores podem aprender sobre a origem de várias marcas de carros e como os veículos carros evoluíram ao longo das décadas. É uma espécie de aula de história sobre automobilismo que a gente tem no Gran Turismo. Só faltou ser em português, aí fica top demais. Mas eu acho que os desenvolvedores do Gran Turismo 4 não esperavam um sucesso tão grande. E aqui no Gran Turismo a gente tem corridas de longa distância também, né? As corridas de resistência. Aqui tem a corrida das 24 horas de Le Mans que pode ser jogada em tempo real, velho. Ou seja, os jogadores precisam correr por 24 horas seguidas. Lógico, podendo fazer pausas, né? E tem trocas de pilotos também no modo B-Spec. E com aquela imersão, desgaste de pneu, consumo de combustível, mudanças climáticas. Tudo para deixar o jogo mais imersível possível. Embora o Gran Turismo seja focado em carros de produção, aqui a gente tem alguns veículos que são inspirados em carros de Fórmula 1. Aqui a gente tem o Fórmula Gran Turismo, que eu não peguei esse carro. Pelo que eu vi, ele é um modelo que você tem que fazer alguns eventos para ele ser desbloqueado. Além disso, o caso Nori Amalfi, que é o diretor da franquia e criador também, ele até competiu em corridas reais. Interessante, né? Eu acho que essa experiência ajudou muito no desenvolvimento do jogo para ele ter essa pegada aqui que muitos jogadores entusiastas gostam, inclusive eu. Agora a gente vai correr no traçado alternativo de Suzuka, último evento desse primeiro episódio. Última corridinha desse campeonato aqui, depois a gente vai ganhar um carro desse evento. Eu espero que o carro que a gente vai ganhar aqui seja um carro que dê para a gente correr na próxima categoria, porque aqui tem categorias de motor dianteiro e tração traseira, tração dianteira. É uma categoria iniciante, então a gente tem que ter o carro, mas se não tiver, a gente compra outro também. Eu posso até repetir os eventos. Por exemplo, se eu quero correr na próxima categoria, tem que comprar um carro X e eu não tenho a grana, eu posso dar um apagar, é um clear, eu acho que é assim que fala, clean. É algo do tipo, você pode apagar esse evento aqui do registro e você vai e começa ele novamente, tá? Ou então eu posso até, eu até tinha esquecido, fazer os eventos da própria marca, né? Eu posso ir lá na Mitsubishi, marca Mitsubishi que fica no Japão, e fazer os próprios eventos da Mitsubishi. Agora eu não sei se eu faço com o meu carro ou se esses eventos especiais da Mitsubishi, eles têm os próprios carros para fazer esses eventos, né? A gente vê que são conteúdos que estão presentes nos jogos atuais, né? Os jogos atuais tem muito disso também, de eventos especiais, onde você faz com determinada marca. Outra coisa também, eu acho que eu vou deixar esse jogo aí, eu sei que vai ter jogadores que vai querer adquirir esse jogo. Eu acredito que eu vou deixar lá no meu Instagram, na parte de Stories, eu vou deixar uma figurinha lá do GT4 e a galera clica lá, em breve eu vou fazer isso, tá? Antes eu vou configurar o emulador para você já pegar ele direto e jogar, tá? Só que eu vou deixar ele na resolução, é um pouquinho mais baixa, eu estou jogando aqui na resolução máxima possível, porque eu uso uma 3070, mas o jogo é muito leve, tá? Então não tem problema em questão de desempenho. A única coisa que você vai ter que fazer é a configuração do controle, né? Se você, assim como eu, joga no controle do Xbox, você vai ter que ativar a opção lá nas configurações do emulador para ativar o seu controle do Xbox, tá? Se você não ativar, ele não vai ter feedback, ele vai funcionar normal, mas se você quiser que o controle tenha feedback, a vibração no gatilho, aí você vai ter que ativar lá no emulador o seu controle, tá? Porque eu acho que ele só reconhece de primeira, assim, para ter feedback o controle do Playstation. Com o emulador aberto, depois você só vai procurar onde é que está a BIOS, que está dentro da pasta do emulador, então não tem segredo nenhum. Fez isso? Só dá o play, mas eu recomendo também você apagar o save, tá? É muito fácil apagar o save, é só você ir lá no emulador e abrir a BIOS, né? Que ele vai abrir o Playstation 2, e para quem jogou o Playstation 2, sabe que tem a opção de apagar o save, né? Porque esse mod aqui, ele vem com save, cara, ele vem com save lá com 100 milhões, tá? E assim, não mexa nas configurações de vídeo que eu mexi, né? Por isso que ele está com essa imagem, assim, um pouco... É... um pouquinho mais na pegada de antigamente e tal. Se você não mexer em nada, vai ficar muito melhor. Nos próximos episódios que eu for trazer, você vai ver a evolução na questão de imagem desse jogo, tá? Tá uma imagem boa, tá? Mas eu mexi aí, então não mexe na configuração gráfica dele original lá, que ele vai ficar muito bom já original. Vou trazer depois, é porque eu achei que se eu mexer lá ia ficar melhor ainda, mas tem como ficar melhor do que já está aqui, ele está bonito. Lembrando, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e mandar um salve nos comentários para gerar engajamento no nosso Gran Turismo 4, para não trazer mais vídeos como esse aqui para a gente, tá? Concluímos mais um campeonato. Eu acredito que dois campeonatos por episódio está muito bom. Ainda bem que as corridas não são de longa duração, três voltas no máximo. Ganhamos aqui um Golf R2005, carro lindíssimo. Tomara que a gente consiga entrar no próximo campeonato com esse carro, ou então a gente vai ter que comprar outro. Vou aproveitar aqui nossa garagem e pegar aquele carrinho véi, e vou vender ele para a gente ter mais dinheiro para o próximo episódio, cara. Mano, então é isso. Deixa a sugestão aí nos comentários, tá? Deixa o like também. Eu espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.